Perguntas e respostas? Eu esqueci de perguntar isso. Tem sim, tem sim. Gabriela, tem sim. Tem que deixar os telefones mutados, viu, gente? Tem que deixar os telefones. Ana, dá uma olhadinha pra cá. Eu, tô aqui, desculpa, tô na área, tô na área. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos no nosso terceiro dia de evento. Obrigado pela presença de vocês. Hoje nós preparamos uma noite muito especial. Nós estamos muito felizes. Em nome da diretoria da Soperge, nós damos as boas-vindas e agradecemos pela presença de todos. Como vocês sabem, hoje é o terceiro dia do nosso evento. No primeiro dia nós tivemos a participação muito bacana dos nossos alunos, com as experiências exitosas ao longo da pandemia. Ontem tivemos um foco maior na questão da residência, na residência de três anos, nos desafios também que foram esses meses de 2020 pra eles. E hoje eu vou passar a palavra pra professora Clarice, que é a nossa editora-chefe da revista de pediatria da Soperge, porque temos surpresas maravilhosas, temos palestrantes incríveis, mas eu vou deixar que ela apresente, porque hoje a noite é com Clarice. Obrigada a todos. Um beijo. Muito boa noite, alegria imensa de estar aqui nesse terceiro dia desse evento que está bombando, que está excelente, mostrando o poder da pediatria do país e do Rio de Janeiro. Então, parabéns a toda a Soperge, a toda a Soperge, por esse evento maravilhoso. Hoje nós temos duas participações especialíssimas, duas falas especialíssimas. Começamos a noite, então, com a professora Gabriela Grenzel. Ela é a psiquiatra de crianças e adolescentes, mestre em saúde da criança e presidente do Departamento de Saúde Mental da Soperge. Ela vai conversar com a gente, então, sobre um assunto importantíssimo, que é o cuidar de quem cuida, o burnout e a vida do pediatra. Eu acho que vai ser um assunto que vai nos interessar muitíssimo a todos, especialmente nesse momento de pandemia, em que a nossa saúde mental está pedindo socorro. E, em especial, na véspera do Dia Mundial de Saúde Mental. Então, acho que a gente está aí comemorando de pé direito essa data tão importante para o mundo todo. Então, por favor, professora Gabriela, seja bem-vinda. Uma ótima boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite. Eu também compartilho de vocês dessa alegria imensa de ter esta oportunidade. Quero agradecer a Soperge, em particular a doutora Kátia Nogueira, a você, Clarice, a Ana Tereza, a todos que me recebem sempre com tanto carinho. E eu, desde o meu lugar de psiquiatra, busco sempre colaborar com os pediatras. Para mim, a melhor forma de trabalhar, a melhor forma de eu aproveitar a minha trajetória como psiquiatra de crianças e adolescentes é na interlocução com os pediatras. Então, este convite foi, assim, muito bem recebido. Quero dizer a vocês, ao longo da minha fala, vocês vão perceber que eu trabalho sempre com a ideia desse repertório que cada um de nós tem para se manter no possível bem-estar dentro do que é a imensidão da nossa questão existencial. e que eu vou trabalhar sempre com a ideia de o que é possível. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, o que foi possível para mim, neste momento, de apresentação através de uma mídia digital? Foi possível fazer uma apresentação em que eu vou, de vez em quando, vocês vão perceber que eu não vou estar olhando para vocês, porque eu vou estar olhando para o meu roteiro. porque eu não me sentiria confortável neste momento de fazer uma apresentação com PowerPoint, compartilhando tela e multa daqui, ponta dali, isso não é para mim. Então, eu vou conversar com vocês, eu tenho o meu roteiro, então eu peço desculpas que, de vez em quando, eu não vou estar olhando para a câmera, mas eu quero dizer a vocês que a minha ideia foi trabalhar para dar para vocês, nesta oportunidade, o melhor da minha reflexão e a forma como que eu posso fazer é conversando com vocês e vou me guiando com o meu roteiro, tá bom? Então, o tema dentro de um grande tema que é de gerenciamento de informação, atividades atuais, né, na era digital, para o pediatra, é cuidando de quem cuida. Então, a minha ideia é conversar, a nossa ideia, né, Clareci, eu trocando ideias de qual seria a minha melhor colaboração, foi falar sobre o burnout nesta nova realidade profissional do pediatra. Então, primeira coisa, antes de a gente falar de burnout, vamos falar de pediatra? Vamos falar de pediatria, claro que vocês, ao longo da, suponho que nossos interlocutores são todos egressos recentes ou ainda estudantes de medicina, então sabem que a ideia da pediatria é relativamente recente na história da medicina. Então, sai, o nome pediatria vem do grego, né, pai, doce, criança e até processo de cura de criança. Os primeiros registros são do século XIX, início do século XIX na Europa. Temos o registro de um primeiro hospital infantil, em 1802, o Hospital das Crianças Doentes, na França. Há registros nos Estados Unidos, a partir de 1850, 1855, com alguns nomes de destaque, os nomes na Inglaterra, o George Frederick. Nos Estados Unidos, há um alemão, o Abraham Jacobi, que é considerado o pai da pediatria na América, enquanto aqui no Brasil, a gente pode dizer que, basicamente, na mesma época, a gente já tem os registros, a partir da atuação do doutor Carlos Arthur Moncorvo, que cria clínicas de molestias da criança na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. final, também, do século XIX, a primeira aula de pediatria é ministrada por ele, uma coisa que eu acho muito bacana, dentro da própria casa dele. E, depois, o seu filho, um grande defensor da assistência médico-social à criança, ele dá continuidade, cria o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, ainda na virada do século. Em 1910, que a gente hoje comemora, já há 110 anos de Sociedade Brasileira de Pediatria, foi criada a Poliquíntia das Crianças, aqui no Rio de Janeiro, e que se nacionaliza em 1957 com o nome Sociedade Brasileira de Pediatria. Um povo-filho, quando cria o Instituto de Assistência à Infância, ele vai, cada vez, trazendo mais, em evidência, a necessidade de cuidados globais da criança. A questão da saúde mental vai entrando, cada vez mais, como uma especialidade que cuida da saúde global, e do bem-estar da criança, de uma forma em que não há como se decompor, não há como se separar os cuidados da criança, especificamente de saúde, sem falar em bem-estar social. Sempre pensando na questão da especificidade da infância e da necessidade dos cuidados globais. E a gente tem, já na década de 30, já 40, a consagração da pediatria e, cada vez mais, e agora na segunda metade do século XX, cada vez mais hospitais específicos para o público infantil, para que os pediatras e todos os profissionais que trabalham em parceria com os pediatras possam se dedicar a um cuidado muito específico, que é das crianças e adolescentes. Atualmente, para vocês terem uma ideia, somos, são vocês, não sou mais pediatra, em torno de 40 mil pediatras em atividade no Brasil, sendo mais da metade na região sudeste, 16% nordeste, 16% sul, algo em torno de 8% centro-oeste, somente 4% na região norte, e 74%, dados de 2018, dos pediatras são mulheres. Então, o pediatra que cuida e trata da saúde e dos cuidados médicos das crianças começa a trabalhar com a família antes mesmo da criança nascer. A gente sabe que se propõe, pelo menos, duas consultas pré-natais e vai acompanhar a criança até os seus 18 anos. Trabalhar com a criança sempre no sentido, não apenas de cuidar de doenças, mas sempre trabalhar no sentido de promoção de saúde. Cabe ao pediatra, muitas vezes, alertar a sociedade sobre problemas, sugerir soluções, adotar medidas preventivas de cuidado com a saúde das crianças e, naturalmente, colaborar no direcionamento de campanhas e políticas públicas de saúde. Agora, o que é muito importante, agora que nós vamos falar, do exercício de cada um de vocês, pediatras e futuros pediatras. A pediatria, ela é uma especialidade profissional. O que eu quero dizer com isso? Qual é a provocação que eu quero fazer? Não é um sacerdócio. Não é uma missão. O que eu quero dizer? É claro que vamos nos dedicar e vamos nos dedicar com todo afim e sempre dar o melhor de nós. Mas é um trabalho. Um trabalho que tem que ser feito com muita responsabilidade. Temos que trabalhar com qualidade. precisamos de capacitação profissional e precisamos nos dedicar. Mas lembrar que somos pessoas em exercício de uma atividade profissional. Para exercer essa atividade com qualidade, sempre vai ser necessário uma boa capacitação, condições adequadas de trabalho e cada um de nós vai precisar dedicar tempo, esforço, compromisso e muita criatividade para enfrentar os desafios do dia a dia. Quando eu falo de condições adequadas, quando eu falo de condições adequadas de trabalho, eu estou incluindo remuneração justa, condições dignas para o atendimento, isso inclui o tempo que pode se dedicar à consulta, o número compatível de atendimentos exigidos em uma determinada de trabalho, que o pediatra tenha acesso que o pediatra tenha acesso perdão, que o pediatra tenha acesso a instalações adequadas, a leitos, equipamentos, exames, insumos, medicamentos, é necessário poder se trabalhar dentro de um ambiente que te dê um hino de condições para oferecer à sua clientela, às crianças que você cuida, o que é necessário. E é importante, do ponto de vista pessoal, trocar com seus pares e sempre ter oportunidades de se atualizar. Um dos grandes desafios, especialmente para os pediatras que exercem longe dos grandes centros, é o acesso a programas de educação continuada, o acesso à capacitação. E aí eu já trago uma importantíssima novidade a favor da nossa formação, que é o acesso à tecnologia. Vejam hoje, estamos cada um de nós, seja no seu local de trabalho, seja no seu local de residência, e estamos trocando, e estamos podendo aproveitar a tecnologia a favor de educação, de formação, de informação. Então, o que eu preciso para haver uma boa produção de trabalho? Cada um de nós tem que ter acesso à educação, a gente tem que ter uma boa qualidade de vínculos de trabalho e precisamos ter bons encontros nas relações de trabalho. A precarização do trabalho e a desvularização profissional, muitas vezes, são fonte de sofrimento e de sofrimento tamanho que pode chegar a causar adoecimento. os pediatras são cada vez mais exigidos. Vocês sabem, e agora, com todas essas plataformas e com tantas mídias sociais e com tantas formas de se chegar ao pediatra, o que já não havia antes de ir fora, muitas vezes, fica até, chega a ser anedótico. Vocês, muitas vezes, recebem mensagens a horas mais inusitadas, nos dias mais improváveis, pelas questões mais singelas, simplesmente pelo acesso, pela facilidade de acesso. Então, não ter hora, não ter dia, isso acaba trazendo uma fonte de estresse adicional. Pensando, dentro do exercício do pediatra, a quantidade de afazeres possíveis, a quantidade de formas de exercer a sua pediatria, a gente pode pensar que vocês estão desde as salas de parto, as consultas pré-natais, as consultas de emergência, o CTI, os diferentes consultórios, fazer risco cirúrgico, fazer a pediatria também associada às suas outras especialidades, muitos pediatras se especializam em outras especialidades médicas. Então, a demanda e a rotina de trabalho e a quantidade de ocupações é imensa e o tempo dedicado ao trabalho para o pediatra é muito longo. As mais variadas configurações familiares acabam levando a que muitas vezes o pediatra precisa se reportar por um lado para a mãe, por um lado para o pai, muitas vezes existem famílias que exigem um cuidado especial inclusive para a interação das pessoas com a criança. Então, podemos dizer que cabe ao pediatra uma multifunção na interação com as famílias às quais essas crianças pertencem, aos quais os adolescentes pertencem e que cada vez mais são famílias mais complexas. Quanto as ferramentas de tecnologia como eu dizia é claro que elas muitas vezes aumentaram a capacidade de aprendizagem nos permitem comunicar de uma forma mais fluida e mais rápida agora o seu uso precisa ser controlado e baseado em regras de muito boa conduta muito cuidado com a questão do sigilo na relação médico-paciente mais do que nunca agora com as mídias e sempre uma percepção muito cuidadosa de até onde compartilhar o que e de que forma compartilhar e que informação que chega pode ser utilizada de que forma sempre no melhor olhar ético de como a gente faz a troca de informações muito cuidado na hora das respostas automáticas é importante como a gente está trabalhando muitas vezes e muitas vezes acaba sendo invadido por muita informação que chega cuidado com a interpretação do que é lido com a velocidade com a simultaneidade das informações muito cuidado ao interagir com os seus pais com a sua chefia com a família dos seus pacientes não respondam mensagens sem pensar muito cuidado para não ficar notificando e colocando postes postes e com o que se circula em redes sociais eu queria dar uma palavrinha sobre como ficam as coisas agora em tempo de pandemia com os consultórios no primeiro momento a telemedicina vem como uma grande fundamental ferramenta e agora de alguma forma para algumas subespecialidades ela vai permanecer e para algumas intercorrências ela também vai permanecer como uma ferramenta possível mas a gente agora está diante da necessidade de uma retomada de atendimentos presenciais com contato físico limitado com as crianças uso de máscaras muitas salas de espera sem livros sem brinquedos e eu fico me perguntando e me preocupando de como vocês pediatras podem ir reinventando a forma de manter o acolhimento manter um vínculo bem próximo com as crianças e manter o ambiente do ambulatório pediátrico acolhedor e afetivo numa época em que contato muitas vezes é sinônimo de ameaça à segurança isso é um estressor a mais o que eu vejo muitas vezes são e tenho ouvido de muitos colegas são preocupações porque crianças que normalmente viriam acompanhadas pela família toda especialmente nas consultas iniciais muitas vezes avó as pessoas querem conversar querem trocar a gente está precisando orientar de que as crianças venham apenas com um acompanhante a criança muitas vezes tem que ser mantido o máximo de tempo no colo ou sentada evitando que se toque superfícies muitas vezes isso atrapalha muitas vezes de se observar a criança na sua espontaneidade no seu brincar então o que eu recomendo para situações em que isso seja necessário em ambientes em que não há como se higienizar o consultório ambulatório entre uma criança e outra e que de alguma forma até para proteção em função da nossa pandemia da covid-19 eu recomendo que se possível se peça para que os adultos contem um pouco mais sobre como que é a criança no seu dia a dia e quando for possível até pedir vídeos pequenos vídeos para ver a criança brincando para ver a criança no seu dia a dia isso pode ajudar e cabe ao pediatra como esse profissional que está sempre na linha de frente aproveitar para orientar as famílias mais uma vez sobre medidas preventivas contra a covid-19 não vamos esquecer estamos em plena pandemia muitas pessoas parecem ter esquecido disso não tem como a gente deixar de aproveitar vocês deixarem de aproveitar para dizer coisas básicas mães que amamentam não restringir o amamentamento o aleitamento materno vacina é fundamental continuar mantendo a carteira vacinal atualizada e naturalmente sobre a necessidade de higienização das mãos sempre com orientação para que as crianças saibam como lavar as mãos corretamente muito bem quanto a questão de como fica o pediátrico tudo isso que eu venho dizendo que vocês mais do que eu sabem de como é o dia a dia como é que a rotina extremamente exigente como se manter dentro do que a gente pode falar de um estado saudável primeiro lugar não é um bem estar constante o mal estar faz parte da vida viver comporta mal estar quando a gente fala de saúde mental saúde emocional a gente não está dizendo que não vai haver dias de insônia dores de cabeça cansaço momentos de palpitação momentos de desencontros momentos de mal entendidos muitas pessoas independente de serem pediatras trazem uma história familiar uma história pessoal bastante difícil às vezes a sua realidade pessoal a sua realidade familiar não é muito fácil não é muito confortável pode haver doenças próprias ou da família que de alguma maneira interfiram no dia a dia então quando a gente fala de saúde mental ou adoecimento dentro do aspecto das emoções cada vez mais a psiquiatria trabalha com um conceito que é o conceito de espectro o que eu quero dizer muitas vezes a gente não vai falar de uma distinção qualitativa a gente vai falar de distinções quantitativas e nesse sentido eu vou me permitir introduzir o assunto do burnout pensando junto com vocês no conceito do espectro do estresse o que eu quero dizer tensão é necessária a questão é tensão constante e agressões psíquicas constantes podem ou desencadear ou agravar condições mas a gente sabe que é um conjunto de reações e esse conjunto de reações do estresse ele pode ser em doses manejadas aquele que nos impulsiona que nos coloca uma capacidade de produção maior alertas e rápidos e que se ultrapassar os seus limites é então que especialmente por tempo prolongado é que pode trazer um padrão de reações em cadeia tanto com motivos como fisiológicas comportamentais e emocionais basicamente o que pode levar a uma sintomatologia mais grave e que pode culminar com burnout é estar continuamente em estado de alerta a médio e longo prazo não vamos confundir situações difíceis com um estado de adoecimento no emaranhado do que pode acabar levando a uma condição de burnout é claro que a gente vai ter fatores genéticos biológicos psicossociais é uma série de questões como eu dizia mais cedo relativas às condições de trabalho que pode vir a desencadear as mais variadas condições transtornos de ansiedade transtornos depressivos e o burnout que é um transtorno específico como eu vou descrever a seguir fato pediatra muitas vezes acumula demandas que ultrapassam seus limites então se eu puder ao final dessa nossa conversa ter transmitido se eu tiver podido transmitir a vocês respeitem seus limites eu acho que a nossa conversa já teve seu valor eu vou ler rapidinho pra vocês um trecho de um de um romance chamado O Demônio de Solomon que diz assim leva tempo para o edifício com estrutura oxidada se desmoronar mas a ferrugem está incessantemente transformando o sólido em pó afinando eviscerando o colapso por mais abrupto que possa parecer é a consequência cumulativa da decadência contudo é um evento altamente dramático visivelmente diferente o tempo que separa a primeira chuva do ponto em que a ferrugem devora uma viga de ferro é longo às vezes a oxidação ocorre em pontos tão fundamentais que o colapso parece total mas frequentemente é parcial este trecho entra em colapso derruba aquele outro trecho modifica o equilíbrio de todo de modo dramático e isso é ao longo do tempo como eu dizia existem vários fatores intrincados então fazendo um paralelo certas vidas tem mais estrutura talvez não tivesse o mesmo destino dessa do relato agora qual a história silenciosa de como essa vida se tornou com o tempo porosa e envergou o ambiente estressor no caso desse relato foi o vento a chuva é claro que participa ativamente no processo mas a cada um de nós com as suas vidas e aí entra mais um conceito que a psiquiatria pega emprestado da física assim como o espectro é um conceito que vinha da física a gente vai falar também da resiliência existem questões que são da resiliência de cada um o conceito de burnout como de onde chega o que que vem a ser burnout é um termo que o Freudenberg em 1970 cria a partir da ideia de algo que puf deixa de funcionar por total e absoluta falta de energia exaustão desilusão isolamento o burnout é uma resposta prolongada ao estresse crônico no trabalho e ele é definido por uma combinação de três fatores a exaustão emocional depressão da energia emocional pela demanda excessiva de trabalho a despersonalização que é um distanciamento afetivo seja dos pacientes ou seja do trabalho a presença do outro começa a ser indiferente não desejada a pessoa parece pouco sensível ao sofrimento do outro e uma sensação de baixa autoestima de baixa eficácia no trabalho então quando falamos de burnout estamos falando especificamente de uma síndrome de esgotamento profissional uma condição médica em decorrência da disposição a prolongados níveis de estresse no trabalho como que a gente chega à conclusão se alguém está em burnout claro que a observação muitas vezes o relato de colegas o comportamento no trabalho muitas vezes absenteísmo acidentes erros por desatenção e como eu dizia isso é dentro de uma variável quantitativa e você pode ter níveis de burnout baixos médios ou altos a organização mundial de saúde isso já vem sendo discutido há muito tempo e a organização mundial de saúde considera o burnout uma síndrome crônica e se bem o DSN-5 acabou não tendo essa categoria diagnóstica e no CID-10 ainda não existe no CID-10 a gente poderia pensar ou na neurastemia ou no assino de ajustamento mas o CID-11 já vai a partir de se eu não me engano vai ser em janeiro de 2022 o burnout já vai aparecer como uma categoria específica de um fenômeno ligado ao trabalho tá o indivíduo como que ele vai se sentindo cada vez mais cansado fatiga a fadiga é constante é progressiva muitas vezes começa a acontecer de uma maneira mais regular distúrbio de sono dores de cabeça as mais variadas perturbações gastrointestinais muitas vezes questões respiratórias não obrigatoriamente uma dispineia mas muitos suspiros muitas vezes até disfunções mais severas pessoas que já tem alguma predisposição algum outro tipo de distúrbio no respiratório na sua vida pessoal muitas vezes a sensação de disfunções de diminuição de desejo sexual psiquicamente falando uma falta de concentração muita alteração de memória muita impaciência sentimentos de solidão labilidade emocional desânimo e por vezes uma agressividade uma dificuldade uma rigidez uma dificuldade para aceitar mudanças e um comportamento de maior risco começa muitas vezes um consumo de substâncias de uma forma exagerada e lamentavelmente pode chegar a ver aumenta também o risco de suicídio a principal ferramenta hoje em dia para a medição do burnout é uma escala chamada MBI que ela já está validada para o português é uma escala de autoavaliação e ela se chama Malas Burnout Inventory MBI e ela está disponível é claro que ninguém pode fazer o seu próprio diagnóstico e é claro que isso tem que ser avaliado dentro de uma de uma observação mais ampla e sempre procurando um profissional mas para quem tiver interesse para quem achar importante essa é uma escala interessante digamos de uma aproximação do que a gente está falando e é muito importante falar que por vezes as características psicométricas são muito parecidas com a da depressão mas eu achei importante mencionar uma das formas de fadiga deste momento tem tantos novos paradigmas e que estamos todos nessa superexposição digital é o que a gente chama de zoom fatigue essa é uma nova condição essa condição ela está muito relacionada a essa nossa superexposição e a gente tem que aprender a dizer não claro que temos que nos adaptar a estas novas ferramentas tecnológicas só que a adaptação ela é complexa a gente não vai dar conta de tudo a gente não precisa dar conta de tudo e é importante privilegiar saber dizer bom eu perdi essa live mas eu vou conversar depois com quem tiver assistido ou depois eu vou tentar encontrar uma gravação e se não haverá outras oportunidades nós somos pessoas gregárias nós estamos nos relacionando nós estamos trocando então há necessidade de evitar essa superexposição e saber priorizar não dá para ficar com a tela aberta 18 horas por dia não dá entre o tempo de atendimento o tempo de estudo a relação com as nossas pessoas do nosso convívio familiar a gente acaba ficando com um tempo de tela absurdo e aí vem mais uma das tarefas do pediatra ajudar as famílias a orientar os seus filhos com a questão do tempo de tela estamos vivendo uma situação em que o tempo de tela que as crianças estão tendo é claro que está afetado pelo tempo de tela para a escola mas está a níveis assustadores e o sedentarismo das crianças está cada vez maior e eu diria o sedentarismo de nós adultos também muito cuidado então superexposição à informação muitas vezes até desinformação muito cuidado saber colocar limites e aí eu vou dizer coisas que podem parecer básicas e singelas mas você sabe que às vezes vocês sabem que às vezes é necessário que alguém diga isso os aspectos básicos da saúde global interferem na nossa saúde mental tudo o que a gente puder fazer para cuidar da nossa cabeça vai ajudar nos cuidados do nosso corpo e o que a gente fizer de cuidados físicos também vai interferir na nossa saúde mental então fazer uma atividade aeróbica se alimentar bem dormir o tempo suficiente tenha uma qualidade de alimentação adequada uma das coisas que eu mais vejo nos pediatras jovens é pular refeição é ficar se alimentando de biscoito não pode não pode tem que parar para comer ah mas eu não tenho tempo ah tem tempo leva um potinho com ovo com uma saladinha enfim de alguma maneira tem que parar para comer tem que parar para comer tem que parar para fazer pequenos intervalos e aproveitar esses pequenos intervalos para olhar para si pensar na sua postura lembrar da sua respiração lembrar se bebeu água vai ao banheiro cuidar dos seus atos no dia a dia e cuidar dos seus sentimentos dos seus pensamentos como que está encarando a sua vida a gente pensa muitas vezes ah mas exercício não dá tempo gente dá tempo sobe escada em vez de pegar elevador dá uma pequena corrida de 20 minutos não deu para dar de 40 foi de 20 dança em casa varre dançando exercício aeróbico não é obrigatoriamente esporte claro que seria maravilhoso todo mundo fazer esporte mas dá para se mexer sacudam um esqueleto sabe o que acontece quando você está muito cansado e você não quer porque você está muito cansado se você fizer exercício você vai se sentir menos cansado exercício aeróbico reduz a fadiga melhora a tua disposição melhora a qualidade do teu sono vai aumentar a tua autoestima vai aliviar as dores musculares e vai tornar as atividades do dia a dia mais agradáveis outra questão que eu acho importante a gente lembrar muitas vezes quando a gente começa a falar de respiração de meditação existe um certo preconceito gente meditar não significa obrigatoriamente você ficar em posição de lótus e fazendo uma meditação com todo um entorno de questões culturais que talvez não te pertençam meditar muitas vezes é parar e entrar em contato consigo mesmo parar um pouquinho para relaxar para conectar consigo mesmo para respirar e eu digo o seguinte para quem diz já não vou conseguir não sabe o que você faz pega o seu celular e procura um aplicativo disponível gratuito de meditação ou de relaxamento existem vários eu vou dar dois exemplos não tenho nenhuma preferência só porque são os que eu conheço mais um que se chama deep relax outro que se chama headspace gosto demais meditação aguça a mente aumenta a tua disposição aumenta a qualidade do sono promove relaxamento melhora o teu humor e melhora a tua capacidade de levar o teu dia então como eu dizia cabe a cada um cuidar de si agora e no trabalho como fica? muito bonito vou comer vou me exercitar vou dormir mas eu trabalho num ambiente terrível cabe a cada um colocar limites inclusive as atitudes negativas dos outros no ambiente de trabalho sempre com firmeza firmeza não é agressividade firmeza é olha só até aqui ser claro ser firme colocar limites ao outro e muitas vezes você sabe que pode acontecer que o outro não tenha percebido que ele está ultrapassando os seus limites porque se você não coloca a pessoa vai demandando mais e eu não estou falando só de chefia estou falando de pares também uma das questões que é mais importante no ambiente de trabalho é compreender quais são as funções de cada um se você souber para quem você está ali e aonde cada um pode agir conhecer os seus canais de comunicação disponíveis pode ajudar a promover qualidade no ambiente de trabalho e você vai estar fazendo um bem não só a você você vai estar fazendo um bem a todo o seu entorno aos seus colegas e vai poder atender melhor aos seus pacientes porque você vai estar se sentindo mais respeitado e você vai estar se sentindo mais confortável e não vamos esquecer conciliar vida laboral e vida pessoal eu estava dizendo lá no início não é sacerdócio quando as pessoas falam que nós médicos é realmente você precisa se sacrificar porque afinal de contas gente nós médicos escolhemos esta profissão fazemos e espero que quem deixe de fazer com alegria tem que começar a pensar em fazer outra coisa então pelo menos tira umas boas férias e depois pensa de novo então trabalhar com empenho trabalhar com dedicação realmente nós trabalhamos muito e vamos trabalhar muito mas lembre-se que você é gente e é um direito seu conciliar vida laboral e vida pessoal prestar atenção em si mesmo fazer pequenas pausas não tenho tempo tem, tem, tem cinco minutos você tem dez minutos você tem dar um tempo para respirar voltar a atenção para si próprio e sabe uma coisa que eu gosto de sugerir no final do dia ou na hora que você quiser do dia não precisa ser à noite na hora que você se sentir disponível para e pensa como você está gerenciando o seu tempo o que que você fez que você poderia ter feito diferente o que que você não fez e gostaria de ter feito sabe quando a gente está mexendo nas redes sociais você abre uma coisa querendo ler uma daqui a pouco você percebe que você está a uma hora fazendo nada só indo de um post para o outro de uma bobagem para outra e na verdade você tinha aberto porque você queria confirmar o telefone de contato de alguém isso acontece na vida analógica também a gente quando vê se perde nos emaranhados das demandas e das nossas ideias e dos nossos quereres então façam um exercício diário de reflexão para gerenciar o próprio tempo da melhor forma e muitas vezes esses pequenos intervalos para respirar começam a ficar internalizados e quando você vê você está respirando melhor durante a consulta você está respirando melhor enquanto você está passando visita você está dando uma postura melhor isso vai sendo automatizado como eu dizia no início e já encerrando cada um precisa aprender a reconhecer e aceitar seus limites buscar formas de que as atividades do dia a dia sejam enfrentadas de uma forma mais agradável nos ambientes seja profissionais ou pessoais promover dentro do possível vínculos harmoniosos se você não tiver num momento bom saiba se afastar um pouco saiba se recolher isso é muitas vezes cuidar de um relacionamento sempre que você perceber a possibilidade de se aproximar seja porque você está precisando de proximidade ou porque você está observando que alguém está precisando se coloca à disposição encurte as distâncias os relacionamentos pessoais nas diversas formas o que eles mandam como uma mensagem para o nosso cérebro você não está sozinho e quando nós nos percebemos fazendo parte de interações lembre nunca sabemos o que o outro está passando não temos a menor ideia de quantos leões essa pessoa matou para poder chegar ali a gente não sabe qual é o drama pessoal do outro então tem uma pequena dica final que não falha seja generoso seja compreensivo no seu dia a dia contigo e com o próximo por hoje era isso gente clarice quer falar alguma coisa gente que presente vocês estamos muito bem Gabriela muito obrigada muito obrigada para essa aula fantástica o nosso bate-papo aqui está repleto de elogios de fé que alegria alegria nossa de contar contigo e com a tua fala com a tua lucidez com as tuas dicas nossa muito obrigada agora então nossa presidenta Kátia vai seguir com o evento daqui a pouquinho a gente está de volta Clarice muito obrigada por compartilhar com a gente essas informações preciosas eu sou meditante eu já falei aqui em algumas lives em algumas videoconferências e eu entendo o poder que isso traz mas você não precisa ser um meditante eu faço meditação transcendental mas existem vários o simples fato de você parar respirar voltar para dentro de si uns minutinhos do dia não precisa ser de manhã alguns minutinhos isso já energiza e na sua fala também tem coisas interessantes como a questão do limite dar limite é amor dar limite para o paciente dar limite para você isso é uma forma de dar amor também a outra coisa importante do autocuidado isso é fundamental para a gente cuidar do outro para a gente passar essa assertividade que você falou essa firmeza a gente tem que estar muito bem estruturado e também tem que pedir ajuda quando não consegui pedir ajuda para o colega para o seu superior para um familiar dividir aquela ansiedade a gente lá na UERJ tem muitos internos de uns anos para cá tendo que fazer residência em outros locais do Brasil em São Paulo enfim no sul no nordeste mas e às vezes eles postam uma coisa assim um pedido de socorro lá que não está aguentando principalmente o R1 que é bastante pesado então assim às vezes é uma fala ali é um pedido de socorro gostei muito que você falou das mídias sociais do tempo desperdiçado eu já indico aqui para quem está assistindo a gente o dilema das redes maravilhoso 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 a rede te rouba o tempo existe isso é muito eu acho recomendo assistir esse filme é bastante interessante e o que eu amei é o poder do simples eu amei você ter falado da simplicidade isso aí o mestre Clema que se me ensinou você pode estar falando da revimboca da parafuseta mas o simples é aí que é o pulo do gato é a simplicidade eu quero dizer aqui que você foi bastante elogiada nós estamos na nossa plateia com dois ex-presidentes da Soperge doutor Luiz Eduardo que está aqui desde o início Eduardo Vaz Miranda o doutor Sérgio Cabral professores enfim a doutora Arnaldo Prata também é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso evento através do Instituto Dó então assim os presidentes da sociedade de pediatria eles prestigiaram bastante esse evento e o nome de vocês ter uma Gabriela crente doutor Clema enfim doutora Luciana isso aí nos faz mais ainda esse poder e eu espero que a gente possa reverberar tudo que a gente está vendo aqui de importante muito obrigada Gabriela obrigado mais uma vez Rafael você pode disponibilizar o nosso evento a gente agora é a hora da nossa merchandising aqui da nossa propaganda da sua pé toda noite eu tenho feito então aqui é convidar todos para o nosso fórum sobre violência contra crianças e adolescentes que vai ser na sexta-feira dia 11 de novembro nós estamos fazendo com a parceria com o CREMERGE com nossos colegas do CREMERGE Ana Rosa Nazaré doutora Maria de Fátima também está aqui também está conosco nesse evento doutor Sidney enfim vamos falar de questões muito importantes em relação à violência na criança e vamos falar também de um assunto que eu vi muito no congresso da Academia Maricata americana que foi nesse final de semana passado a questão do racismo a questão das minorias quer dizer minorias entre aspas aí mas a questão da inserção efetiva dessas pessoas na sociedade como um todo e na questão do racismo ou dessa exclusão o que ocorre na cabeça das nossas crianças e adolescentes então assim vamos falar sobre isso também no fórum além de questões de suicídio e muito mais pois é assim espero que vocês estejam lá e o próximo Rafael você pode colocar o consoperd lembrando o nosso consoperd que se tudo correr bem presencial ano que vem em maio e amanhã que é o nosso último dia de congresso faremos mais um sorteio de mais uma inscrição para o consoperd hoje teremos um sorteio do livro de infectologia pediátrica e de mais uma assinatura da Jaleco que é uma plataforma de ensino online então obrigada a todos eu volto no final para os sorteios e vou passar a palavra para a doutora Clarice Obrigada Kátia agora vou ter o privilégio a honra de convidar essa pessoa especialíssima e que assim a gente falou na primeira parte da nossa noite de simplicidade de generosidade de ser pediatra com todas as benesses de ser e o professor Clemax é isso o nosso grande mestre sempre que nos ensinou eu me lembro interna nos corredores do UFRJ e ele nos cumprimentando pelo nome a cada um de nós eu ficava assim gente o professor Clemax sabe quem eu sou que felicidade o professor Clemax que é professor titular da faculdade de medicina da UFRJ ele é membro consultor do departamento científico de doenças do aparelho respiratório da SUPERJ é editor-chefe da revista pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria tive a honra de tê-lo como meu orientador no doutorado e agora teremos todos a honra de ouvi-lo falando sobre ética na produção científica acho que é continuar aí de pesão direito nessa noite professor Clemax muito obrigada seja muito bem-vindo palavra do senhor muito obrigado obrigado Clarice sua apresentação foi generosa demais esses títulos todos que você descreveu ainda você tem com muita honra e tal mas não vamos exagerar as minhas coisas não são nesse plano mas eu queria agradecer o convite que foi transmitido por você agradecer nossa presidenta a Kátia também conhece desde a faculdade uma amiga querida de tanto tempo Ana Tereza também minha amiga participamos das primeiras diretorias da SOFERJ ainda há um tempo atrás nossos colaboradores a Regina conosco aí já há bastante tempo mais recentemente Isabel e Diego então é um prazer estar aqui nesse evento da SOFERJ que é a nossa casa querida eu tive o privilégio de ser do primeiro comitê comitê de aparelhos de aparelhos espiratais em 1986 que foi quando se criou praticamente se criaram os comitês e depois as atividades também ligadas a SOFERJ bom eu queria cumprimentar também a doutora Gabriela que eu não conhecia pessoalmente mas foi interessantíssima a sua palestra muito muito oportuna porque todos nós de alguma maneira estamos vivendo essa situação que eu como já no ramo de 72 no segundo tempo não podia imaginar que fosse passar por uma situação como essa totalmente inesperada e que de sua vez traz alguns dividendos positivos tivemos como a Cátia chamou a atenção agora várias publicações alunos que vêm três ou quatro por primeiro dez participei de várias bancas dentro do nosso infortúnio as coisas fluíram eu vou pedir licença a vocês então vou tirar a imagem vou projetar alguns slides tá bom? bem aqui nós temos um tema que ficou como divulgação científica pediatria e a ética na produção científica vendo esse assunto eu achei que poderia falar um pouco a respeito de questões de ética vamos dizer assim ética em pesquisa porque no fundo das contas quando a gente vai chegar numa publicação num trabalho pra apresentar num congresso num PCC que seja no final do ano no caso dos residentes nós temos que levar em consideração alguns aspectos volta e meia saem alunos mal perdidos e tal e a gente precisa prestar atenção em alguns aspectos que são muito muito simples muito oportunos e simples aqui são algumas figuras que eu trouxe apenas pra tornar a exposição um pouco mais leve já que esse assunto é muito conceitual tem muitos aspectos que nós sabemos que a gente teria que consultar os códigos de ética essa coisa toda mas aqui estão alguns médicos antigamente esse aqui é o mais recente examinando uma garganta o cachorro está até meio espantado assistindo a essa cena e aqui um paciente sendo examinado pelo professor Charcot lá no século passado e vários assistentes eu disse e essa cena de alguma maneira eu participei porque na minha época de graduação lá no hospital no Corro Filho as aulas de similogia eram assim então essas coisas todas que hoje a gente já toma mais cuidado ao abordar o paciente e tal naquela época alguns sentavam na cama tinha um professor famoso que fumava e a cinza de cigarro caía no paciente então são coisas que hoje a gente já veria isso com outros olhos e um dos aspectos que nos diz respeito é a questão da ética na pesquisa eu fiz um breve histórico para a gente situar a complexidade desse tema já no século XVIII Gêner que foi um grande descobridor pode-se dizer assim da vacina contra a varíola ele testou a vacina numa criança de oito anos que era a filha do seu empregado e depois no seu próprio filho hoje a gente ficaria bastante embaraçado com uma condição como essa Pasteur usou um menino Joseph Mister para fazer o teste da sua vacina antirrática em 1891 Johnson fez a pesquisa sobre varíola e 14 crianças órfãs por que será isso? o ideal seria em bezerros mas os bezerros eram muito caros então ele optou por fazer esses órfãs que supostamente estavam disponíveis para esses estudos essas declarações já ainda do século XIX causaram muito indignação em vários países e isso ainda assim prosseguiu por um exemplo aqui de Nécia em 1896 usou três meninas e cinco prostitutas com plasma sanguíneo de pacientes sifilíticos e até que em 1947 após a segunda grande guerra o código de Nuremberg ele se deteve nessa questão da infância como alvo dessas pesquisas dessas investigações que vocês sabem todos nós sabemos que durante a guerra foram bastante polêmicas para dizer o mínimo então isso levou a estabelecimento do código de Nuremberg que por sua vez foi muito criterioso mas acabou excluindo as crianças das pesquisas isso nos trouxe alguns problemas porque no sentido de preservar a criança hoje a pesquisa na infância se tornou muito restrita o que também acaba pendendo para o lado oposto mas de qualquer modo nós temos uma resolução importante do código aquela lei 466 de 2006 2012 que faz fala de pesquisas em crianças que deverá ter uma justificativa clara da sua escolha especificada no protocolo e aprovada pelo CEP e quando for o caso pelo CONEP que vocês sabem que o CEP seria aquele comissão de ética e pesquisa das instituições nossas instituições todas e a CONEP seria nacional quando há uma pesquisa que envolva pessoal estrangeiro ou mesmo crianças geralmente acaba indo para a CONEP sendo um trabalho muito certo essas resoluções do código de ética médica elas são bastante interessantes vale a pena eu sugiro que vocês leiam porque são poucos artigos mas eles nos ajudam muito a compreender a pesquisa nos ajudam a formular um trabalho a fazer um relatório não é isso? então isso fez com que o Brasil tivesse um código de ética bastante completo bastante minucioso aqui vocês veem as crianças sendo levadas ao centro de saúde mostra já na época do século XX uma vamos dizer uma força que tinha vacinas que apanha as vacinais como isso influía no povo e que mostrava de uma maneira a força da ciência o papel do médico evidente nesses momentos esse é o do código de ética médica que tem alguns artigos que eu disse a vocês que vale a pena se consultar artigos 99 100 participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos étnicos eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade humana então isso é um dado importante porque embora seja óbvio nem sempre a gente tem uma uma noção de que isso é um braço da lei pode nos atingir principalmente com as questões políticas hoje em dia nós vemos que muitas pesquisas ou falsas pesquisas ou alguma coisa que se chame assim tem um viés que nem sempre é baseado exclusivamente na ciência tem outras questões que estão embutidas aí que nós temos que ter muito criteriosos para poder entender o que está se falando e consequentemente ver o resultado dessas pesquisas deixar de obter aprovação do protocolo para a realização de pesquisa e seres humanos de acordo com a legislação vigente então isso aqui é óbvio que é é claro mas às vezes quando a gente vai fazer um relato do caso a gente esquece de passar pelo comitê de ética eu chego no congresso vamos ter o que eu só pede ano que vem vamos tomar cuidado você vai criticar aquele caso muito interessante daquela criança não sei o que e tal mas vamos passar porque tem uma 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 que nos obriga a isso e uma ética que está acima até da lei deixar de obter do paciente o seu representante legal termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisas envolvendo seres humanos após as explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa então esse hoje para as novas gerações isso aqui é muito notório não é uma coisa óbvia mas é importante lembrar que até alguns anos atrás não era bem assim então eu pertenço a essa turma da Amélia Guarda até alguns anos atrás as pesquisas eram feitas muito sem cerimônia e aqui esse parágrafo único no caso de um sujeito de pesquisa ser menor de idade além do consentimento do seu representante legal é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão então esse é um subtópico dessa questão em que vocês sabem que nós devemos dependendo da idade da criança contar com o termo de consentimento para os pais e um termo de assentimento para as crianças então dependendo da idade por exemplo uma criança de 7, 8 anos ela vai responder ao termo de assentimento dentro do seu nível de compreensão o adolescente já terá um termo de assentimento diferente porque ele já tem uma compreensão da vida mais diferenciada então é importante lembrar isso em qualquer pesquisa que a gente esteja planejando se vai envolver criança vamos ver que tipo de pesquisa é temos que pensar nesses termos de assentimento no caso de crianças e jovens deixar de utilizar a terapêutica correta quando o uso estiver liberado do país então isso hoje em dia no Brasil pode-se dizer que não não existe infelizmente em alguns países se a gente deve ver umas situações assim embaraçosas de se usar medicamentos que seriam disponíveis mas por uma razão ou por outra não são usados porque quando não tem não tem mesmo aí não é questão de pesquisa mas quando se dispõe daquele medicamento e você não usa sob o pretexto de que vai usar um cabelo mais novo não sei o que e tal quando já existe uma terapêutica consagrada isso aí evidentemente que é uma inflação ética muito grave a inflação terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes com consentimento do paciente ou seu representante legal adequadamente esclarecido da situação e das possíveis consequências isso aqui envolve um pouco essa questão de medicamentos off-label quando a gente sabe que por uma determinada idade ainda não tem na bula do remédio você pode ter necessidade de lançar a mão desse medicamento se isso envolve uma questão que tem que ser pactuada com a família no sentido de que você está oferecendo um tratamento embora você vê ah, na bula não está escrito tá bom mas vamos pactuar e muitas vezes usar medicamentos que amanhã ou depois vão ser liberados pelas agências financiadoras então essa é uma foto que eu achei muito dramática da Indonésia mas podia ser aqui do Rio não é verdade? quer dizer, uma favela na beira de um balão extremamente insalubre e ao lado edifícios de classe média alta que a gente vê que a disponibilidade de recursos médicos muitas vezes infelizmente não está acessível para toda essa sociedade não é? vive na cidade é verdade mas que cidade é essa? não é isso? que grau de pobreza de desigualdade nos leva a ter uma condição como essa até hoje? realizar pesquisa numa comunidade se antes informá-la esclarecê-la sobre a natureza de investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à saúde pública respeitadas as características locais e a legislação pertinente então isso é importante até os trabalhos investigações muitas vezes certas comunidades são 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 buscadas assim por questionários várias pesquisas eu me lembro que na década de 80 principalmente a Rocinha era um local onde se fazia muitas pesquisas pesquisas qualitativas quantitativas então aquela comunidade ficou cansada exaurida de tanto responder a questões que na verdade nem voltavam muito para elas não se sabia que pesquisas eram aquelas era uma investigação muitas vezes que não tinha um correspondente e a comunidade não era explicitada não era esclarecida a respeito disso deixar de manter a independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa médica satisfazendo o interesse comercial obtendo vantagens pessoais esse artigo 104 ele é assim contundente não é? em poucas palavras questões que infelizmente ainda estão presentes entre nós não é? há grandes nomes da medicina brasileira pediatria mesmo fora da pediatria que se envolvem nessa dependência de financiadores de pesquisa não é só no Brasil estou falando no Brasil porque não é só no Brasil mas isso em todo mundo muitas vezes você vai ver uma palestra de algum conferencista internacional ele bota aqueles esses são meus conflitos de interesse por exatamente dois segundos você vê que tem 30 laboratórios ali dos quais ele é speaker etc e tal e as suas pesquisas muitas vezes são fruto dessa dessa proximidade com essas empresas isso é muito perigoso também esse é o Lavoisier um grande cientista e ele está fazendo testes com oxigênio com uma criança amparado pela sua esposa madame Lavoisier e não sei qual foi o resultado dessa pesquisa não mas de qualquer maneira é para a gente lembrar que hoje é um menino que já tem compreensão ele teria que a família teria que preencher um termo de consentimento né e o próprio paciente é um termo de assentimento tá certo só para relembrar esse aspecto realizar pesquisa médica e sujeitos que sejam netos independentes ou subordinados ao pesquisador isso já discutimos né o caso do filho do cientista do filho da empregada alguém que tem assim uma existência em uma situação de subordinação àquele pesquisador a ter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo seres humanos que usam placebo em seus experimentos quando houver tratamento eficaz e efetivo para a doença pesquisada então esse código ele reitera aquela noção que nós fizemos se você já tem um medicamento que é consagrado para uma determinada doença e você vai testar um terceiro você não pode usar um placebo né não vai dar água com açúcar e testar um antibiótico não é assim já existe você já deve ter visto várias pesquisas que você testa um novo produto um novo farma em relação ao outro que já está consagrado isso está certo é uma uma conduta correta agora se a gente testar um novo produto em relação a um placebo isso é uma infração bastante dramática grave né e nós temos esse documento aqui se alguém tiver interesse duas práticas clínicas documento das Américas que foi publicado em 2005 se vocês podem pegar na internet seria importante artigo 107 publicar em nome em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado atribuir-se a autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais mesmo quando executado sobre sua orientação bem como omitir ao artigo científico o nome de quem dele tenha participado isso felizmente hoje em dia é uma exceção já houve muito até vamos dizer presenciei algumas situações muito constrangedoras de que alguém publica um determinado trabalho em seu nome omite o outro que foi seu parceiro isso geralmente acaba dando confusão já soube de casos até de roubo de tese ou de um caso famoso de São Paulo de uma grande colega que está em ação até hoje em que ela processou o outro colega que usurpou a sua tese e botou em seu nome defendeu e foi uma confusão então nós temos que tomar muito cuidado sempre que se envolve duas três quatro pessoas de partilhar aquelas informações e ficar bem acertado entre os autores quem é o primeiro autor quem é o segundo e assim por diante utilizar dados informações e opiniões ainda não publicados sem referência ao seu autor ou sua autorização por escrito é a mesma coisa se a gente fosse fazer uma determinada investigação e ainda não tem dados publicados você não quase que uma usurpação de um trabalho de outro deixar de zelar quando o docente o autor de publicações científicas pela veracidade clareza e parcialidade dos informações apresentadas nem como deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos órteses próteses equipamentos implantes de qualquer empresa etc etc isso é uma situação em que às vezes ainda infelizmente ocorre em todo mundo muitas pesquisas são feitas em que nós vamos ver que essa relação com a indústria não fica clara às vezes é feito um agradecimento ao final ou às vezes nem isso e nós volta e meia temos situações em que a revista em que o trabalho é publicado é obrigada a fazer desmentir aqueles dados ou até algumas denúncias mais graves de plágio essa coisa toda então também um artigo importante para que se refletisse praticar a medicina no exercício da docência sem o consentimento do paciente ou de ser representante legal sem zelar pela sua dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que negarem o consentimento solicitado isso também é uma situação especial em que hoje todos os termos de consentimento livre e desclarecidos chamam a atenção se você não quiser participar dessa determinada pesquisa o seu tratamento a sua atenção vai continuar sendo a mesma no nosso serviço você não constrange o participante da pesquisa em se ele não quiser ele vai ficar isso se eu disser que não eu vou ser eu vou me dar alta eu não vou receber a medicação não, não é isso tem que estar claro para ele se ele não quiser por um motivo ou por outro ele continuará sendo tratado e receber toda a atenção do seu serviço trouxe alguns exemplos aqui para a gente também não ficar muito cansado uma exposição muito cansativa com um aspecto muito conceituais esse foi de uma uma dissertação recente o que é um estudo experimental com animais aqui nós vemos uma foto de uma traqueia de um rato esse animal foi foram vários animais oito ratos que foram subidos a uma pesquisa foi tudo feito dentro todo o cuidado princípio de cuidado com animais de laboratório formulados pela sociedade de pesquisa médica então a autora foi bastante criteriosa e os animais foram anestesiados alojados em uma temperatura adequada etc mas um dos membros da banca disse você botou uma foto do rato mas o ideal seria você fazer um esquema e não botar a foto verdadeira do próprio animal sendo entubado detalhes que às vezes a gente não se dá conta ela foi muito criteriosa porque fez com toda a técnica não havia um deslize sobre esse ponto de vista mas alguém levantou esse esquema não precisa ser a foto outro aspecto publicidade médica divulgar fora do meio científico o processo de tratamento de cuidados de valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente então esse vocês veem que esse código que já foi publicado há 10 anos ele tem artigos que são atuais muito atuais são presentes a gente tem visto agora questões envolvendo medicamentos que a imprensa e que vai trazer para nós informações se você chega na hora do jornal ver coisas do arco da velha e essas descobertas ou essas pseudo-descobertas ainda não foram reconhecidas por órgão incompetente então isso está no código de ética ninguém está inventando nada já está previsto que isso é uma infração que tem o braço da lei para ser cumprido não é isso? a questão dos medicamentos soft label também nós já falamos por ele já falamos deles mas nesse caso por exemplo não quer dizer que seja incorreta e é uma questão de participação porque o remédio não está liberado por uma agência competente no caso da taledomida os mais jovens não sabem o que foi isso a taledomida é um medicamento usado até hoje para as celícias mas foi usado porque ela diminuía o enjogo na gravidez e houve inúmeras má-formações as crianças nasciam com inúmeras má-formações crujeitos ainda hoje infelizmente temos alguns sequelados isso foi na década de 60 e portanto a taledomida depois foi retirada com essa indicação porque ele estava sendo usado sem que houvesse ainda uma comprovação da sua eficácia as barreiras de pesquisa clínica quais são as barreiras que a gente tem em relação a pesquisa na infância na criança medo dor desconforto ausência de paz temor de efeitos adversos então isso tudo são questões que quando você vai pesquisar com criança eles têm que estar na nossa nosso radar vamos dizer assim porque nós estamos lidando com crianças muitas vezes pequenas que não são capazes de expressar seus sentimentos com clareza e por isso nós vamos acabar tendo um número reduzido de participantes um mercado reduzido às vezes determinados medicamentos não interessam a indústria farmacêutica e portanto isso vai levar a dificuldades éticas então a pesquisa em crianças é uma pesquisa que ainda tem muitas barreiras quando nós vamos investigar algum novo produto ou mesmo alguma pesquisa clínica de alguns métodos diagnósticos nós temos ainda uma dificuldade muito grande porque muitas vezes você não tem esse entendimento claro do que é lidar com crianças dependendo da sua idade da sua compreensão e a própria família acaba ficando com medo isso os ensaios clínicos em crianças essa é uma publicação do caderno de saúde pública de 2017 mostra que as pesquisas no Brasil de 94 até 2014 são 20 anos elas têm praticamente todas as pesquisas feitas no país elas têm um fomento da indústria farmacêutica aqui um pouquinho a gente percebe que o que se pesquisa em crianças ainda é pouco em relação a outros países e frequentemente relacionadas a gente fala assim então é claro que isso aí não vamos dizer ah não você tem que não ao contrário tem que pesquisar a indústria farmacêutica que é importante que ela vai nos trazer muitas vezes uma tecnologia nova vai trazer um novo produto um novo medicamento mas nós precisamos muitas vezes nos desprender um pouco disso porque há outras pesquisas importantes para a pediatria que não são frequentemente desenvolvidas porque nós não temos às vezes interesse não temos conhecimento não temos pessoal capacitado para fazer esse tipo de investigação eu espero que vocês não estejam muito cansados eu vou terminar para depois deixar um espaço para que a gente faça algumas perguntas mas eu trouxe assim do ponto de vista de fazer um trabalho científico de formatar seja por congresso seja por uma publicação vocês sabem que a revista de pediatria soperge se não me engano está completando uns 20 anos já tivemos uma revista no soperge anteriormente mas a atual essa revista tem cerca de 20 anos publica bastante nós temos a outra revista de residência pediátrica que é mais jovem tem 10 anos e então nós frequentemente vemos problemas com colegas e com residentes e com professores etc quem é o autor esse trabalho foi feito por 3, 4 pessoas envolveu residentes tem gente de outras instituições às vezes então é importante saber que o autor é aquela pessoa que teve compreensões substanciais para o desenho do estudo não é só coletar dados ele tem que ter se envolvido na nossa concepção do estudo na obtenção de dados também na análise na interpretação e teve uma escrita inicial ou uma revisão crítica foi alguém que se envolveu não só do ponto de vista de concepção do estudo como também a escrita no texto ainda que tenha sido uma revisão preliminar e depois ele tenha feito uma análise crítica mais adiante tem que ter essa pessoa tem que aprovar a versão final não pode se publicar se não passar vamos supor pelo seu preceptor um artigo um caso muito interessante que eu queria publicar publica manda para a revista e não passou por ninguém ninguém viu depois quando publica vocês sabem que isso causa às vezes constrangimentos e até briga concordância de todos sobre a responsabilidade do trabalho ter tido questões relacionadas à precisão e à integridade de qualquer das suas partes isso é muito importante que mesmo na imprensa internacional às vezes você pede ao autor por favor nós temos que desenvolver uma revisão sistemática você poderia mandar os seus dados para que a gente incluísse nessa revisão sistemática às vezes mais de 60% não responde porque aquele dado ele perdeu ou jogou aquilo fora ou então muitas vezes esses dados são vamos dizer assim foram manipulados de alguma maneira o que é triste é trágico é bárbaro mas é a realidade isso não é tem trabalhos que você percebe que tem algum problema ali quando você vai pesquisar qual é a veracidade daqueles informações que não possuem os conflitos de interesse nós falamos rapidamente mas algumas revistas como essa daqui elas têm um formulário eletrônico que você tem que preencher se você tiver algum conflito de interesse está ligado no laboratório recebeu dinheiro para fazer alguma coisa tem que descrever aqui você e os demais autores eu acho termo de assentimento já falamos dele esse aqui foi um termo de assentimento para crianças e adolescentes que de acordo com a idade da criança você faz os termos em uma linguagem que seja compreensível o termo de assentimento deve ter vários aspectos acho que no momento não podemos descrever como detalhes mas dizer claramente o que vai ser feito dizer que você vai ter que tirar sangue tá bom vamos tirar 4 mililitros de sangue do seu braço você vai sentir uma dorzinha com a espetada da agulha mas isso não tem problema que vai passar logo se você sentir ficar com medo você tem direito de não participar essa coisa você não vai receber nada por isso não vão te pagar nada você também não vai ter que pagar a nós enfim um termo claro que mostra o que vai ser feito naquela pesquisa a ética em publicações que poderia ser estendida até para os trabalhos científicos muitas vezes de congressos que a gente vai apresentar foi essa publicação aqui em questão de 2006 de Rodrigues e colaboradores que chama a atenção de seguinte algumas irregularidades que a ética combina como fraude desonestidade apresentação prematura de resultados mentira omissão adulteração violação contratos e artigos com resultados duvidosos falsos extorcidos alterando os números das pesquisas e de outros e comprometendo experimentos leviana e irresponsávelmente então vocês veem que isso é uma preocupação muito grande nas publicações recentemente a gente tem que levar em consideração até a questão do auto-plágio não é? você pega muitas vezes resultados de um trabalho publica aí depois em uma outra revista publica esses resultados já com uma ótica diferente com outra abordagem e isso tem que ser muito criterioso muito cuidadoso no texto prestar atenção a não pegar resultados de outros e transcrever porque nem adulterar evidentemente você está pegando resultados e fala da sua maneira então todos esses critérios tem que ser muito levados em consideração nas publicações quem participa de edição como editor de revista tem que estar atento existem até hoje em dia algumas programas para evitar plágio isso nós já falamos ah bom os manuscritos a serem submetidos sobre dissertações e teses devem ser discutidos com o orientador nós mesmos tivemos problemas recentemente porque quando vimos uma nossa orientanda já tinha mandado para uma revista nós nem sabemos só vemos depois já mandei para a revista tal tá bom e agora então isso é uma situação complicada porque acaba que depois sai até mal entendido eu não sabia desse trabalho nunca fui consultado e você tem que tirar o trabalho de publicação ou então quando não dá uma conclusão qualquer junto à justiça comum então isso é uma questão extremamente importante os trabalhos submetidos são de total responsabilidade dos autores muitas revistas até explicitam esse fato quer dizer você dá uma informação e diz mas como é que foi publicado isso aqui na revista que absurdo eu não posso eu não concordo com isso eu já vi pacientes que tiveram uma evolução diferente não sei o que e tal tá bom mas é responsabilidade do autor então você vai escrever uma carta para o autor e dizer olha eu não concordo por isso por isso vocês devem ver que em algumas revistas existe uma sessão de cartas que muitas vezes isso é levado em consideração isso aqui nós já falamos já comentamos sobre isso preparando o manuscrito que é o último aspecto que a gente vai discutir é mais ou menos de uma questão de bom senso e vocês podem se basear frequentemente em trabalhos de revistas boas de revistas de bom padrão o que você tem que escrever a gente ainda vê muita dificuldade quando a pessoa não tem uma orientação de que faz um trabalho que às vezes mistura resultados com discussão no final vem um método depois você acaba que fica uma leitura confusa porque a pessoa não teve cuidado de seguir um passo a passo que frequentemente todas as revistas tem uma folha de rosto com o título apropriado o nome da instituição essa coisa toda o resumo o resumo deve ter o resumo deve resumir ou seja o resumo deve trazer um número restrito de palavras os objetivos os principais resultados e as conclusões é isso que a pessoa quer ler vale a pena eu ler esse artigo tá bom tá assim não tá certo tá explicando aqui qual foi o método qual foi o resultado e qual foi o resultado as palavras-chave importantes para publicar às vezes não dá muita bola para isso começa a inventar palavras-chave não existe um até um escritor de dex escritor de termos científicos que termos de saúde que mostram essas essas discussões se você quer falar sobre traqueostomia tem esse escritor vamos ver se tem se não tiver você vai ver qual é que isso dá qual é a importância disso se você quer procurar um determinado assunto as palavras-chave são fundamentais seja até no google seja no medline e assim por diante a introdução que também tem que ser cuidadosa rápida mostrar o problema introduzir o assunto introdução você está falando de outras coisas tira fora resultados o método do capítulo importantíssimo que o que ele encontrou aqui que é onde você descreve o coração do seu trabalho você fez você pegou todos os pacientes que analisou mediu pesou viu isso viu aquilo fez análise estatística descrever que foi passou pelo comitê de ética que foi aprovado aquele estudo então o resultado sim é discussão muito importante muitas vezes a discussão não discute a discussão começa a dizer ah sim porque os pacientes infectados pela HIV são importantes na África do Sul tem muitos casos não sei o que mas não está discutindo você não pegou o seu resultado e discutiu eu encontrei 30 crianças com pneumonia que fizeram uso de insulina e melhoraram isso aqui isso é semelhante ao que eu vi na literatura nos consensos ingleses no consenso espanhol e assim por diante então isso que é uma discussão pegar os seus dados e discutir então isso tudo precisa de alguém com experiência é importante que o preceptor ou alguém de mais quilometragem esteja ali para te dar uma anotação aí você vai conseguir fazer uma apresentação clara do seu material e guardar o banco de dados não esquecer que aquela planilha que você fez estudou 10 pacientes que tinham conjuntivite não sei o que tal guarda isso isso é importante o seu banco de dados permite que muitas vezes você tire uma dúvida até de um como já disse a vocês de autores ou mesmo de pessoas que queiram fazer trabalhos semelhantes eu gostaria de falar com vocês que recentemente essa semana saiu um trabalho que me trouxe uma coincidência bioética e pesquisas clínicas em crianças e adolescentes é um documento científico da sociedade de pediatria que é uma coisa até eu tirei para essa aula esse artigo foi algumas fotos foram tiradas desse livro um livro de medicina listrada e e o nosso propaganda do consulter no ano que vem em 2021 o centro de conversão sul-américa bem eu peço desculpas que esses assuntos são conceituados às vezes são um pouco cansativos mas eu acho que se nós temos algum tempo para perguntar que eu puder responder estou às ordens muito obrigado bem eu acho que a apresentação desapareceu né sim desapareceu sim professor muito obrigada pela sua fala enfim coroa nossa noite eu acho que é um assunto que é super importante de ser discutido já que o assunto do nosso congresso é ensino e o tripé em que se sustenta a formação médica e por consequência do pediatra né é a docência a assistência e a pesquisa então falar de ensino sem falar em ética em pesquisa eu acho que ficaria faltando para discussão a gente tem uma pergunta fazemos a pergunta agora Kátia? Pode fazer da minha amiga Rosana Alves colega de turma meio pupila do Clemax a Rosana é uma grande amiga gostoso dela a pergunta então da doutora Rosana é a seguinte professor o Brasil tem uma das melhores regulações sobre ética em pesquisa o mestre abordou a responsabilidade do pesquisador autor gostaria que abordasse a responsabilidade do parecerista sim posso responder logo né Rosana não estou te vendo não mas estou com saudade de você a Rosana é uma especialista em educação médica e ela fez uma pergunta muito oportuna porque frequentemente é pedido parecer e você tem uma relação às vezes muito desigual o parecerista ele deve ter um pouco de bom senso saber que para chegar um trabalho para uma revista foi um esforço muito grande gente que está acostumada a ler trabalho publicar alguma coisa sabe que até chegar aquele trabalhozinho ali que muitas vezes tem suas falhas tem suas limitações ele representou um esforço muito grande então o parecerista deve obedecer exatamente esses critérios muitas revistas tem até um passo a passo em que você vai checando o trabalho tem interesse o trabalho pode ser publicado como está ele precisa de mudanças o trabalho pode ser a parada estatística foi adequada e assim por diante então isso é uma questão que a gente vê às vezes a arrogância do parecerista se expressar ali ele chega e diz esse trabalho não traz nada de novo recusa às vezes não dá nenhuma informação mais precisa para o leitor para o autor e fica o trabalho que é como se aquilo fosse um lixo então acho que caricaturando a gente não pode entrar nessa lógica isso acontece em revistas nacionais revistas estrangeiras o ideal é que a gente tenha a preocupação de orientar o autor no trabalho tem problemas na sua amostra que é pequena você poderia ter feito assim assado a sua análise estatística precisa ser revista tem erros de português de concordância e é o que a gente procura fazer principalmente na revista que na SBP que é a resenha espelhada porque ela é voltada basicamente para o residente então é muito ruim você fazer um esforço para receber um trabalho mas o trabalho não tem interesse então está recusado não sempre abre um canal de comunicação que possa o autor fazer uma revisão e trazer aquelas contribuições com mais detalhes então acho que era isso que a Rosana queria comentar porque é muito comum o parecerista que está numa posição privilegiada recusa acabado você não tem nem como fazer uma defesa da sua investigação concordo com a sua postura professor houve outra pergunta doutor Luiz Fernando pede para que se o senhor pudesse falar sobre o aceite da instituição quando a pesquisa envolve conceitos dos programas de currículo qual o nível de necessidade então eu imagino que dessas exigências programas de currículo da instituição é isso? eu imagino que seja eu acho que é uma questão que expõe a instituição se ela qual for recentemente nós tivemos um problema com uma clínica aqui no Rio em que uma fisioterapeuta ia fazer uma pesquisa durante a pandemia mas o próprio responsável não pode que vai expor a gente não pode atender adequadamente não sei o que então tem questões políticas que são tem que ser resolvidas qualquer situação que você vai colocar a sua instituição em cheque ela é muito importante para os internos vamos dizer assim isso pode servir como relatório para os seus dirigentes mostraram que tem um problema a minha agência não está deixando de atender casos assim mas ao publicar essas informações tem que ser muito cauteloso elas são importantes muitas vezes há estudos feitos com falhas com lacunas me lembro de algumas falhas com relação à vacinação trabalhos clássicos a rede não estava vacinando adequadamente mas isso dentro de uma instituição ainda mais de uma instituição de ensino tem que ser muito cauteloso tem que ter uma atualização mesmo em todas as instâncias porque às vezes a gente vai expor desnecessariamente e há muitas maneiras de dizer a verdade nem sempre existe uma só Perfeito uma última pergunta então antes da gente fazer uma pergunta para a professora Gabriela e aliás uma pergunta que eu acho que é de uma relevância incrível obrigada Beatriz por a sua pergunta ela pergunta então a publicação de relato de caso necessita de aprovação pelo comitê de ética em pesquisa ou só o preenchimento do termo de consentimento livre esclarecido não bom depende a maioria das vezes a gente tem relatos de casos de crianças de pacientes que já passaram pela instituição e não se tem acesso mais a família então se você tem um pega do arquivo uma criança que foi atendida há 4, 5 anos atrás tem uma radiografia alguns exames laboratoriais é difícil é difícil você ter uma você conseguir às vezes se contactar com a família então nesse caso o que se faz é assinar o termo de manutenção de sigilo essas informações tem que sair sem evidentemente o nome da criança nem as iniciais nada disso nada que possa caracterizar fotos então nesse fala se a gente for apresentar uma foto de criança isso terá que ser muito cuidado de não deixar que a família identifique e isso vai ser um termo de confidencialidade agora se é um caso recente que você tem acesso a família é importante que tenha uma autorização o termo de consentimento da família da própria criança se for o caso e ainda que se ela permitir por exemplo fotografias a mesma coisa você tem que ter um termo de compromisso da família que aquela foto pode ser divulgada os oftalmologistas e pessoas que lidam com o rosto da criança às vezes precisam porque tem que divulgar uma determinada doença e precisa ter um termo de compromisso da família certo? Perfeito mas é importante lembrar que existe uma resolução do da Conep que recomenda fortemente que sempre que possível somente nessas situações de exceção conforme o professor Clema que se colocou é que não vai ser então submetido para o nosso CEP o relato de caso mas que sempre que possível que ele seja avaliado pelo comitê de ética em pesquisa em pesquisa uma vez que é é o correto você submeter qualquer pesquisa envolvendo ser humano ao comitê então mesmo relato de casos houve uma época que isso se discutia mais que você precisava se não precisava hoje o ideal sempre é que seja utilizado até adianta bem a nossa vida como editor de revista né professor que já chegue com o parecer do CEP alguns congressos até estão fazendo isso né a pessoa quando vai escrever o seu resumo para ter uma livro ele tem que declarar que aquilo passou pelo CEP da sua instituição né porque dá uma tranquilidade para que aqueles dados sejam divulgados perfeito isso tem acontecido e quando não é assim o trabalho pode ser recusado porque não passou pelo CEP perfeito é um assunto interessantíssimo o nosso tempo está terminando queria só fazer uma pergunta para a Gabriela para a gente poder passar então para a doutora Cátia finalizar então a nossa sexta-feira que foi assim top Gabriela qual que é a sua opinião em relação à consulta presencial né o nosso uso de máscara ela interfere na nossa capacidade de empatia com o nosso paciente porque parte da nossa face está escondida ou não não existe prejuízo na empatia com esse uso de máscara opa livrei o microfone agora e que pergunta boa Clarice você sabe que eu tenho me debruçado nós do grupo de trabalho e saúde mental da sociedade brasileira e do departamento de saúde mental da SOPERG temos nos debruçado sobre a questão da empatia e neste momento a gente está trabalhando vários aspectos a gente tem estudado muito sobre isso e é de uma complexidade tão grande isso que você está falando e eu vou te dizer o seguinte é claro que você não perceber as feições a expressão facial vai trazer vai ter repercussões eu tenho essa certeza que repercussões ainda não dá para saber mas o que eu posso te dizer a prosódia a entonação da voz a forma que você se dirige alguma comunicação gestual que você começa a substituir e você pode fazer uma brincadeira de fazer um sorriso e você pode brincar com máscaras e a gente pode aproveitar esse momento para desenvolver outras formas de aproximação afetiva sem você ter uma proximidade física eu acho que estamos tendo uma enorme privilegiadíssima oportunidade de ampliar formas de comunicação mas que haverá repercussões eu tenho certeza que sim ainda não sabemos haverá de haver muitas pesquisas não é professor Clemax e eu acredito que vocês vão ter muita oportunidade de avaliar os trabalhos os mais loucos e esdrúxulos porque eu acho que estamos todos vivendo na perplexidade ainda então há muita coisa nova acontecendo mas a dificuldade de ver o rosto inteiro um dos outros eu vou dar a vocês um depoimento pessoal o que eu tenho feito no meu consultório eu já estou atendendo presencialmente muito pouco eu continuo dando preferência a videochamada mas há situações que eu estou já precisando desse atendimento presencial eu me distancio eu uso face shield e tem um determinado momento que eu peço vamos descansar um pouquinho das máscaras a gente um pouquinho longe um do outro e uma coisa que tem acontecido especialmente com pacientes que eu não conhecia é que eu imaginava o rosto de uma forma e quando eu vejo a criança é completamente diferente do que eu imaginei só pelos olhinhos e isso ressignifica imediatamente então eu estou fazendo eu mesma estou nesse momento já existem algumas máscaras transparentes existem umas máscaras feitas com esse mesmo acetato e eu acho que talvez a gente vai ter que pensar dependendo da duração da pandemia a gente vai ter que começar a pensar nisso e principalmente sem querer me alongar mais trabalhar formas alternativas de aproximação afetiva sem a proximidade física e sem essa possibilidade de se olhar para o sorriso ou para aquela cara emburrada porque é o nosso momento é isso que a gente vai precisar a gente tem estamos no momento de nos reinventarmos e nesse contato com nossos pacientes é uma necessidade em primeiro lugar a segurança não tem jeito a gente tem que trabalhar com essa realidade ótimo Gabriela muito obrigada Kátia acho que agora o nosso tempo ficou curto muito obrigada a todos passo a palavra então para a nossa presidenta olha primeiro eu quero parabenizar o Clemax pela excelente palestra que ele nos deu eu estou feliz porque a gente vai ter esse conteúdo gravado para disponibilizar para os nossos alunos residentes enfim colegas que estão querendo muitas vezes ficam inseguros em relação a publicação e acho que Clemax foi além acho que ele foi além até da questão ética ele falou da questão da formatação que é muito importante que muitas vezes existem muitas dúvidas que aparecem no dia a dia de quem está até começando a publicar e acho que isso aí só motiva ainda mais acho que a gente aqui a gente tem que produzir mais a gente tem que produzir mais nós temos assim cabeças pensantes assim maravilhosas as pessoas assim temos um aprendizado e um conhecimento muito grande e a gente tem que parar aquela inérciazinha sair lá na zona de conforto que a professora Luciana Silva falou no primeiro dia da aula na primeira palestra a gente tem que sair disso e produzir publicar publicar na revista de residência pediátrica publicar nós temos várias revistas aqui no Brasil muito bem conceituadas que vai botar o currículo lá em cima para quem está querendo mas também existem outras revistas que pode ser o começo o pontapé inicial então assim publicar eu falo muito com os alunos também a questão de publicação nos congressos os resumos nos congressos mostrar a experiência do seu serviço do seu estudo isso é muito muito importante então quero agradecer imensamente o Clemax e Gabriela fala quer falar agradecer também o seu convite você a Clarice a Ana Tereza e foi um prazer estar aqui com vocês hoje estou vendo pelo chat que tem várias amigas Beatriz a Rosana várias pessoas que se manifestaram quero agradecer também a audiência de todos sim aqui também tem a Isabel Madeira tem muita gente a Adriana Brito que ela é responsável pela nossa publicação da série Soperge a Adriana aqui também está bem participando aqui do nosso chat amigas muito queridos agradeço demais a audiência de vocês eu não vou nem falar muito eu falei pudei falar até pouco de você da minha relação com você porque assim aí vem o coração no outro dia aqui com a Fátima eu chorei quase mas agora estou aqui direitinho bonitinho Gabriela é bacana você ter falado da máscara transparente até para a questão dos nossos pacientes surdos muitos fazem leitura labial então tem toda essa dificuldade também da comunicação então acho que a gente está aprendendo nesse campo eu acho que o olhar também diz muito o olhar transmite bastante mas é importante ver o todo acho que fico pensando nos pecinhos lá então assim nossa quer ver aquela o rosto da mãe daqui a pouco ver uma coisa de máscara deve ser assim esses cérebros tem estudado isso para a gente pensar muito para a gente estudar muito trocar muito experiência e produzir ciência né gente estamos num momento de assim de uma importância histórica ímpar vamos trabalhar juntos para aprender mais e para ensinar uns aos outros é isso que a gente pode fazer é o que temos né o que temos então Clarice parabéns pela escolha dessa mesa maravilhosa desses dois palestrantes incríveis nós demos nós da diretoria da sua peste nós demos autonomia para as pessoas fazerem as mesas amanhã teremos uma mesa excelente com os nossos ligantes que são assim na minha época não tinha então eu morro de inveja dessa galera que está debruçando aí na especialidade aprendendo convidando a gente para falar eu acho assim fantástico nós quisermos trazer para o congresso e amanhã vai ser muito interessante eu sei que é sábado de manhã mas quem puder estar aqui ver o trabalho dos ligantes eu já faço o convite porque vai ser muito muito interessante quero agradecer novamente o doutor Clematz professor querido Gabriela que está se tornando cada vez mais próxima posso dizer até a minha amiga dessa verge de todos nós aqui e obrigada boa noite a todos vamos fazer o nosso sorteio agora e amanhã estaremos aqui tá bom Rafael e Diego vocês podem entrar aí no Diego vamos lá mostra primeiro o livro de infectos pode colocar por favor tá tá bom todos vendo sim quer falar sobre o livro dele aí já posso depois já passar é um livro faz parte da série só perde o livro do infectologia pediátrica que acabou de sair está excelente feito com todo carinho professora Tânia Cristina professora Denise Tembok foi recém lançado e vamos fazer o sorteio tá deixa eu só botar a tela aqui do sorteador tá todos vendo sim posso sortear pode pode sim número 68 vamos lá já foi já foi já foi ganhou um ebook de pediatria na quarta-feira Eduardo da sua então vamos outro número 5 5 e vamos lá número 5 Hermília Tavares Vilar Guedes então parabéns depois tem que pegar os livros sorteados tem que ser pegos na série da sua perde mas não tem prazo pode quando puder e seu livro tá lá guardadinho tá bom e agora a gente vai sortear o assinatura do jaleco que é como eu falei uma plataforma de ensino online e 86 Clara Amaral Silva Perini é isso 86 Clara Amaral Silva Perini então nós entraremos em contato depois eu quero aqui agradecer a organização a minha diretoria todos os participantes aos nossos patrocinadores que acreditaram aqui no congresso de educação e ensino em plena pandemia então eu quero agradecer os nossos patrocinadores agradecer o Diego agradecer o Rafael e amanhã estaremos aqui obrigada novamente Clemax Gabriela Clarice que noite maravilhosa obrigado tudo de bom muito obrigado tchau boa noite boa noite doutores tchau boa noite para todos até amanhã tchau 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 Obrigado.